A Miss Bahia 2013 Priscila Santiago visitou algumas instituições filantrópicas de Salvador. Em abrigos e orfanatos ela entregou doações de patrocinadores do concurso. Foi uma tarde de diversão e surpresas para as crianças do lar Irmã Benedita Camurugi. A Miss Bahia 2013 Priscila Santiago e a coordenadora do concurso Gabriela Rocha brincaram com as crianças e entregaram doações de material de higiene da empresa patrocinadora do Miss Bahia. É um momento ímpar de brincadeira com uma pessoa que teoricamente é muito distante delas e elas estão vendo que não é distante, que é muito próximo. E a solidariedade é muito importante, muito mais importante do que qualquer doação material. A instituição foi criada em 1994 e cuida de menores abandonados. Foi uma tarde muito prazerosa estar em contato com as crianças, que é tão diferente da sua realidade. Eu acho que uma Miss, ela deve estar sempre inclinada a olhar além da sua realidade e tem que sempre estar envolvida em causas filantrópicas. Fiquei muito feliz de ter vindo fazer essa visita. Foi muito emocionante ver o brilho no olhar de cada um deles e a alegria de viver de todos eles. A Miss Bahia também visitou o lar Irmã Luísa, que trabalha com idosos carentes e vítimas de doenças crônicas como esclerose e mal de Alzheimer. Na instituição, que tem 25 anos de existência e abriga mais de 100 idosos, também foram feitas doações. Acho muito bom a Bande ter feito essa doação aqui e ter feito essa visita e divulgar isso tudo, porque é muito importante para mim e para a casa.